Olá, olá, pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal Osmar Cola. E olha só, quero mostrar pra você hoje como faz pra você colocar vídeos com legenda, que você pode utilizar tanto para o Instagram, TikTok, ou seja, onde você precisar ir, Stories do Facebook também, por que não? Todos os lugares que você quiser utilizar, vídeos já prontos com legenda, principalmente para o Instagram, que muitas pessoas utilizam hoje nos seus Stories. Então, pra isso, a gente vai utilizar um programa do CupCut. Então, é esse que é um programa, já procura aí na Play Store ou onde você procura, se for no iPhone ou outro, então procura aí, procura buscar esse aplicativo, que agora, enquanto você procura, encontra o CupCut, que é o aplicativo que a gente precisa. Eu já vou mostrar pra você antes de começar o vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Bom, pessoal, já estou com o celular aí do lado e olha só, vou mostrar esse aqui, o CupCut é esse aplicativo aqui, é esse aqui que você tem que procurar, tá? Qualquer coisa, deixa eu mostrar aqui no Play Store também. Você vem na Play Store e coloca ali por CupCut. Aqui, ó. Aqui, ó. Você procura por esse daqui, ó. CupCut. Editor aqui, ó. Esse aqui é o aplicativo que você precisa ter pra fazer essa função de legendar os seus vídeos aí pro Instagram, pros Stories, tá? Então, tá. Vamos já abrir ele aqui, ó. Vamos clicar aqui em Novo Projeto. Já vou encontrar um vídeo aqui, ó. Vamos ver aqui. Esse aqui que eu acabei de fazer agora é pra usar aqui, tá? Então, a gente vai clicar, você vai gravar um vídeo teu, tá? Então, você grava ali, pega o teu celular, grava um videozinho do que você vai fazer, vai falar. E abre ele ali e depois clica em Adicionar, como eu fiz ali, você viu? Clicou em Adicionar, vai aparecer aqui, tá? Ele apareceu aqui, normal, tá? Próximo passo, a gente vem aqui em Texto, pessoal. Texto e clica ali, ó. Vai aparecer pra vocês Legendas Automáticas. Você clica aqui em Legendas Automáticas, vai aparecer som original. Beleza, mantém o som original e Continuar. Lá em cima já vai aparecer lá, Criando Legendas Automáticas. Então, vamos aguardar agora ele fazer a criação das Legendas Automáticas. Muito bem, pessoal. Olha só, agora ficou assim, ó. Se você clica no Play, já aparece uma legenda aqui, ó, tá? Já apareceu a legenda. Então, se a gente quiser fazer alguma edição, alguma coisa, tem várias coisas aqui, como velocidade, dividir, você pode aumentar o volume, como já falei aqui, aumentar um pouco o volume. A edição já tá pronta ali, já tá aparecendo a legenda, tá? Deixa eu só ver o seguinte aqui. Muito bem, pessoal. E depois, com a legenda pronta, que o teu vídeo tá com a legenda, você pode colocar aqui, ó. Você pode adicionar uma capa, você pode colocar uma capa pro teu vídeo, tá? Você pode fazer um monte de coisa aqui. Você pode adicionar também, olha aqui, adicionar um áudio. Você pode adicionar algo falando, você falando. Ou também uma música. Olha aqui, sons. Você pode adicionar aqui uma música. Vou pegar alguma coisa aqui. Bom, eu vou só mostrar, porque eu não posso colocar pra rolar aqui música, né? Por causa de direitos autorais. O YouTube não permite colocar alguma coisa aqui, então... Eu posso colocar aqui, por exemplo, isso aqui. Essa matriz sonora aqui, só como exemplo, pessoal. Pra que ela fique baixinha, eu posso clicar aqui, ó. Em cima da música e volume. Deixar bem baixinho. E aí, pessoal, depois pra baixar, pra vocês baixarem, pra utilizar. Vamos fazer o seguinte, ó. Clica lá em cima no topo. Ele vai exportar o teu vídeo, tá? Depois ele vai exportar o seu vídeo. E depois que ele exportou o seu vídeo, vem aqui, ó. Instagram, ó. E tu pode fazer também no TikTok e outras redes, como tá mostrando ali, ó. Instagram. E Stories. Isso. É assim que vai ficar, ó. Tudo bem? Tá vendo as suas legendas? Aí, ficou bem legal. E aí, é só clicar, né, pessoal. Em avançar, compartilhar e concluir. Isso aí, pessoal. Já tá lá, então. É dessa forma aí. É dessa forma, então, que você faz as legendas para as suas redes sociais. Instagram, os Stories, o TikTok e tudo mais que você quiser e precisar, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Se você entendeu, é claro. E gostou, então deixa um like aí pra ajudar o canal, tá bom? Beleza? Até então. Até o próximo vídeo aí. E até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend